E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem é Fadarkzinho? Tô aqui trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser otimizando o PC porque nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo está faltando um dia para resetar a Season amanhã de manhã, sexta-feira vai estar resetando a Season e hoje é quinta-feira de noite, então eu vou estar resetando o meu PC, certo? Esse meu PC aqui, ele tá ligado nesse monitor e esse outro monitor ele tá ligado no meu outro PC, tá? Então eu vou estar otimizando ele para na próxima temporada nós já começar rodando com os FPS muito bem eu vou estar até testando aqui para ver meus FPS na partida Então neste exato momento eu vou estar formatando o meu computador, certo? Eu vou estar formatando o computador aqui pela configuração mesmo que você vem aqui, atualização de segurança, recuperação, atualizar aqui, ó porque eu tentei colocar meu pendrive e não funcionou, aí vou por aqui mesmo, certo? Mas recomendo você resetar pelo pendrive, você vai lá, apaga tudo tem bastante gente no YouTube ensinando a fazer isso Eu vou estar resetando aqui, ó, remover tudo vou estar fazendo por aqui mesmo porque eu tô com preguiça de fazer por lá já tô aqui a maior cota já tentando, passando os arquivos tudo da minha modelagem 3D, minhas thumb, eu tava, mano, regulando tudo ali aí demorou pra caralho e eu tô com preguiça aqui, ó restaurar o PC Ah, é que vai começar já começou já aqui a resetar meu PC, certo? Eu tava aqui tentando, esses dois pendrive aqui que esse daqui é um pendrive que eu tenho de 128GB tá passando alguns arquivos, alguns vídeos, minhas thumb pra ele, e eu tava tentando, né, que é nesse pendrivezinho aqui que tá o Windows, tal, tudo certinho tá tentando, tentando, tentando aí, pô, eu falei, ah, vou fazer por aqui mesmo é só apertar aqui que já vai mas é isso, rapaziada vai formatar aqui e já volto com vocês, não é que terminar Bom, pessoal, nesse exato momento aqui, como vocês podem ver eu até coloquei o monitor ali em cima, instalei outro monitor é, eu acabei de, ele acabou de abrir vocês podem ver, tá tudo padrão, ó, tá acabei de atualizar ele e as primeiras coisas que eu vou fazer agora vai ser o seguinte instalar o Chrome e vou pegar os drivers da minha placa de vídeo e vou tá fazendo download então, como eu tinha facture organizado tudo no meu computador eu tenho esse M.2 e um SSD que tá lá atrás dele e nesse SSD eu deixei aqui algumas coisas inclusive tá aqui o drive o drive atualizado então vou tá baixando aqui o driver da NVIDIA vou até tá tirando isso daqui vou estar instalando o drive da NVIDIA vou tá instalando o drive depois vou colocar o Chrome e eu vou mostrar pra vocês quais otimizações eu vou fazer no meu computador pra tá rodando o Fortnite o mais liso possível bom, rapaziada já instalei os drivers agora vou tá instalando aqui, ó, a Epic e vou tá colocando o Fortnite pra baixar enquanto o Fortnite estiver baixando vou tá mostrando pra vocês as otimizações que eu vou fazer aqui no meu PCzinho bom, rapaziada, é o seguinte tô aqui já as otimizações que eu vou fazer além do meu pack de otimização que quem tiver interesse vai tá o link aqui na descrição eu vou tá utilizando, ó o que eu falo nesses três vídeos tem esses três vídeos aqui que esse vídeo aqui é mais focado em mexer na otimização do Windows esse daqui eu mexo em uma parte geral que eu tava testando no meu outro PC no meu PC secundário do i3 e esse daqui eu mexo mais nas partes gráficas tem um programinha lá da NVIDIA que a gente usa pra mexer na parte gráfica então tem esses três vídeos aqui que se você quiser tá melhorando seus FPS eu recomendo vocês estarem assistindo ele certo? eu vou tá fazendo aqui esses vídeos e o meu pack de otimização e já já volto com vocês testando os FPS no jogo que ele tá até aqui abaixando tá lá abaixando já foi 2 GB de 64 bora lá bom rapaziada eu tô aqui hoje aqui já é outro dia não sou de estar até de manhã hoje já é outro dia agora são quase 11 horas eu acho e eu liguei aqui o jogo porque ontem eu terminei a instalação porém eu terminei era 11 e 50 aí na hora que eu entrei no jogo eles já tinham fechado o servidor pra atualizar, certo? aí o jogo já tá atualizado mano, tá rodando bem liso aqui pegando uns 400 FPS assim na Freebill pegando uns 300 e pouco véi tá rodando muito bem eu vou testar em partida pra ver como que tá na partida eu só tô com o jogo aberto que eu acabei de ligar o PC eu fiz o... mano, instalei ontem 60 GB de Fortnite agora mais 30 da atualização cara, acho que essa 2 que não é muito boa não o que? mano caraca, velho mano, tá muito bom isso daqui é, mano, aparentemente aqui tá rodando até que bem, ó 200 lentinho rodando bem, né? eu vou testar isso daqui 40 quase que eu morro passo um... míssil voando na minha casa ah, mano todos os FPS tão bom, mano tá vendo? tá entregando um... S ipper não você 충분 e vida tô t queria gan ai Mano, eu acho que o problema não é com essa dose é comigo mesmo, se eu não consigo acertar a demo dela. Ai, cara, o que é isso? Ai, cara, o que é isso? Ai, cara! E tipo assim, olhando aqui de cima pra baixo Os caras fightando ali Mano, porque nos FPS legal, olha lá 200, 190 Cara, mano, gostei bastante Tá pegando uns FPS Bem, mano, achei que assim Olhando Por volta assim de tudo, ia estar pegando 140, 130 FPS Mas, mano, tá rodando bem suave até pelo menos Aqui, ó, nesse lugar Com os carinha aqui trocando, na trocação os FPS Ficava induzindo esse pouco Aqui pro, pro, pra partida Assim, pro meio da partida, assim Tá, tá tudo rodando de boa até Não travou nem nada Ó, outro lado O cara não deixou gravar meu vídeo, né E é isso, rapaziada Vou finalizar aqui Aí estamos juntos, é nada